Você precisa ter um relacionamento com essa pessoa, ou pelo menos a capacidade de ter um relacionamento com essa pessoa. E você, através do seu relacionamento com essa pessoa, você vai estimular ela, da forma certa, a querer parar de beber. Vitor, mas como isso é possível? Isso é possível na medida em que você entender que o comportamento de beber e a motivação para parar de beber são altamente influenciados por fatores do relacionamento com alguém significativo. Como isso? Sou eu que estou dizendo isso? Não sou eu que estou dizendo isso. Isso eu vejo acontecer, mas isso é cientificamente comprovado. Certo? Isso é cientificamente comprovado. Aí tem a ver com reforçadores do sistema de recompensa cerebral. Que aí entra talvez uma questão um pouco mais técnica, que eu não consigo explicar na totalidade aqui, mas eu vou explicar melhor isso na semana ACA, para quem está inscrito. Mas o fato é que você precisa entender como funcionam esses mecanismos, esses reforçadores do comportamento de beber e do comportamento de ficar sóbrio. E aí, através do seu relacionamento com o seu filho, o alcoolista que você ama, você vai estimular ele a querer parar de beber através do seu relacionamento, do jeito que você fala com ele. Tem um jeito melhor para falar, tem um jeito que funciona mais. Por exemplo, tem algumas armadilhas no diálogo que criam mais resistência no alcoolista para parar de beber. Então, o foco é você, através do seu relacionamento, você estimular a motivação dele para parar de beber. Isso é o mais importante. Porque na medida em que você se preocupa com isso, sobre aquilo que está no seu controle, sobre a forma que você se comunica com ele, a forma que você reage quando ele bebe e quando ele não bebe, isso é muito poderoso e isso vai fazer com que ele cada vez mais queira parar de beber. E aí, tendo essa motivação, o resto é muito mais fácil de ajudar.